Olá pessoal, eu sou a Marcia, sejam bem vindos a mais uma receita e um vídeo ao mesmo tempo no canal comer sem culpa. Pessoal, hoje eu vou estar fazendo uma lentilha com legumes para o meu pai, né, eu coloquei a minha lentilha de molho, ela ficou aqui três horas de molho, eu já escorri a água, porque eu tenho que descartar, né, aqueles fitatos que tem, que ela inibe, que o organismo absorva, né, todos os nutrientes. Então, como eu vou estar colocando os legumes aí, eu quero que ele, eu preciso que o organismo dele absorva, né, os nutrientes aí. E como ele tá com uma dificuldade para comer, tá difícil de comer, tá sem apetite, porque tá tomando um antibiótico, né, como ele saiu do hospital, a última dose do antibiótico dele foi o de ontem, então o antibiótico faz todo aquele efeito, né, soltou a barriga dele, tá com a barriga solta e tá com dificuldade para comer. Aí eu falei, ah, eu vou fazer uma lentilha, fazendo aquilo que ele gosta. Então, o que que eu vou colocar nessa minha lentilha, pessoal? Ó, eu vou colocar batata, porque batata, ela contém amido, então ela vai dar uma ajuda a segurar um pouco o intestino dele aí. Vou colocar cenoura, aquela cenoura é rica em vitamina C, né, vitamina A, e ela é rica em petacaroteno, né, faz bem que ela combate os radicais livres aí. Pessoal, eu vou colocar inhame. Inhame ajuda a levantar a imunidade e tem várias, várias propriedades, cálcio, ferro, potássio, magnésio, e o inhame, ele tem várias, várias propriedades aí, né. E aí eu vou colocar esses legumes aí e, pessoal, eu vou colocar também uma abóbora, aí eu falei pra ele, né, tô fazendo tudo pra agradar, pra ver se ele come. Aí eu, a minha abobrinha que eu apanhei lá, quem conhece meu canal já sabe que eu apanhei lá da minha horta, ó, a minhas outras, a minha sobrinha, dei umas pras minhas sobrinhas, eu tô descascando por quê, pessoal? Porque ela tá com a casca meio fibrosa, a casca meio durinha, ó. Eu apanhei ela e ela ficou um tempinho ali já, e o meu pai tá com dificuldade pra engolir. Então eu tenho que tá deixando tudo um bacio pra ele, bem molinho, e como se fosse um purê mesmo, pra ele poder engolir, né. Porque mexeu, acho que, na coordenação motora, e ele tá com dificuldade pra engolir. Então tá meio complicadinho aí, a comida dele tem que tomar um certo cuidado. E quando eu fazia pra minha mãe, pra minha mãe, eu nunca gravei no canal, né, o alimento que eu fazia pra minha mãe, que ela era acamada, era a sopa de legumes pessoal que eu fazia pra ela. Bastante legumes em inhame. Minha mãe ficou ainda bastante tempo. Depois que ela entrou na cama, ela ficou uns 5 anos acamada, né. Então ela ficou... Viveu, assim, bastante tempo ainda, né, de uma maneira, vamos dizer assim, né, com dignidade. Não cuidando dela aí. Mas como a pessoa fica muito tempo na cama, né, os órgãos, quando chega um tempo, por mais que se cuida. Ela mesma, pra evacuar, eu tinha que pôr na cadeira. Por isso que eu tava, tá, filmei da cadeira, eu precisava daquela cadeira. Porque é natural, né, ela não conseguia fazer força, porque era acamada, então eu colocava na cadeira. O que que o corpo faz? Ele desce, é o natural do corpo, né, descer. Então meu pai, eu tô fazendo isso, vai no banheiro, eu falei, pai, senta na cadeira. Agora, não, como ele tá, né, com a barriga solta, ele tava fazendo a fralda. Mas, falei, pai, senta na cadeira aí, porque ajuda, né, o corpo, e movimenta o corpo também. Pessoal, as cascas de todos esses legumes aqui, ó, da batata, de tudo, eu coloco na comida do Scooby. Eu lavo tudo bem, né, batata, inhame, essa abóbora aqui, ó, eu boto todas as cascas na comida dele, do Scooby. Cozinho bem, né, os legumes, depois... Coloco os grãos lá, cozinho ele com os grãos, os grãos, que os grãos é mais durinho, os legumes. E coloca na comida dele, ele ama. Então eu vou pôr minha abóbora aí do quintal, né. Falei, pai, pai, vamos lá cozinhar uma sopinha, vou pôr a abobrinha lá do quintal pra gente comer, eu falo pra ele. Mas vou comer aquilo, né, que nasceu lá. E, pessoal, eu vou mostrar o vídeo do meu... do meu... da minha abóbora. Porque eu apanhei essa e secou os pés, né. O pessoal nasceu, acho que dois ou três pés, acho que dois pés. E eu deixei. Pessoal, tá a coisa mais linda com essa chuva, parece que ficou. E essa abóbora tá gigante. Essa era a maior que eu apanhei, né, eu mostrei pra vocês. Mas as que veio agora tá maior que ela, tá desse tamanho assim. Eu já tenho três lá pra apanhar, vou mostrar pra vocês. Porque tá a coisa mais linda lá dentro da caixa, os pés de abóbora. Parece... nem parece que é da mini abóbora, parece que é da abóbora garauda, normal. Tá umas folhas grandes, tá bem bonito lá. Aí. Aí, então, aqui, pessoal, ó, tem um mix de legumes aí, né, de tubérculos, né, porque tudo que nasce embaixo da terra é de tubérculos e com uma abóbora aí em cima, né, legumes aí que são ricos em nutrientes aí pra mim tá fazendo. Pessoal, eu já lavei esses legumes, eu coloquei aqui lentilha, aí se eu for pedir a medida aqui, acho que eu acredito que tem uma xícara e meia de lentilha. Eu coloquei, colhi ela, lavei ela bem, coloquei ela de molho, deixei ela, ficou umas três horas, três horas e pouquinho de molho, descartei aquela água pra soltar, tá caindo todos os fritados, né. E agora eu vou adicionar aqui, ó, é simples assim, ó. Vou adicionar aqui e nesse cozimento aqui, eu vou estar descascando, até esqueci de pôr o alho aqui. Dois dentes de alho pra colocar, porque o alho, né, vem com a pressão e alho ele faz efeito antibiótico também, né, então o alho é espetacular aí. Vou estar colocando dois, dois, três dentes de alho assim, ó, e vou colocar, pessoal, também uma cebola. Pessoal, eles falam mais sobre o quanto dura. Pessoal, isso geralmente é legumes ou leiteiro, com o refogado que vai a cebola assim, depois que vocês se prepararem, né, ingerirem isso, quando for guardar, pessoal, não deixa fora não, vocês guardam na geladeira. Piquei a cebola, né, nesse calor, apesar que hoje já tá friozinho, pra não correr o risco aí de fermentar, né. Então eu vou adicionar esses três dentes de alho, vou adicionar uma cabeça de cebola, e a cebola também, ela dá sabor, né. Ó, vou colocar assim, uns três dentes de alho, uma cabeça de cebola, vou picar e vou colocar, e a hora que ele estiver pronto, eu vou colocar, é, vou colocar um pouquinho de orégano, e a hora que a sopa estiver pronta, eu vou colocar a salsinha. Por que eu vou colocar a salsinha? Pessoal, a salsinha é diurética. Então eu vou lá na horta, vou apanhar, vou pôr os talos de salsinha aqui, os talos que é mais fibroso, vou colocar. A hora que estiver pronto, eu tiro o talo e coloco a salsinha, aí eu vou adicionar o sal. O sal é bem pouquinho, mas aí eu volto, quando for finalizar esse prato aqui, esse refogado aqui, eu volto com o vídeo para mostrar para vocês. Então, pessoal, voltando ao vídeo, a minha lentilha está pronta, olha que bonita que ela ficou. Aí vocês estão vendo aí os galhos da salsinha? Deixa eu mostrar, aqui eu vou mexer, vai passar a câmera, tá vendo? Ó, esses são os galhos, então a hora de colocar no prato, aí vocês tiram o galho, que eles são fibroso, né. Agora aqui eu vou adicionar a minha salsinha, fresquinha, ó, que eu apanhei lá no quintal. Lá na minha cantoneira. E você mexe ela bem assim, ó. Porque aqui na panela, como ela está quente, está subindo o vapor aí, ela vai, o que acontece? Ela vai soltando, né, as propriedades dela e a salsinha, pessoal, ela é diurética. Ela é diurética, né. No caso aí meu pai está precisando fazer xixi, aí, ó. Aí, pessoal, coloca numa, assim, ó. Aí tem esse fibrozinho, tá vendo? Essa parte fibrosa, ó. Você descarta, vai tirando, ó. Não tira tudo, deixa aí, vai pôr no prato e vai tirando. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá vendo? Aí, aí você procura se tem uma parte fibrosa aqui no galinho. Aí, pessoal, que eu adiciono o sal. É uma pitadinha de sal. Ó, tanto faz, você põe na panela ou você pode pôr no prato. Aí, ó. Aí eu já vou dar almoço pro meu pai. Aí. A refeição dele, o almoço dele. Aí, de tarde, eu vou fazer um mingau de aveia, né. De noite, eu dou um suco de fruto ou um chá, que ele gosta do chá. Faço um chá. Talvez eu faça um bolinho hoje pra ele. E aí, devagarzinho, vai se alimentando, vai comendo. Um pouquinho que já come, já ajuda, né. Então, pessoal, quem gostou do vídeo, dê um joinha. Compartilhe, pessoal, esse vídeo com os amigos, com as pessoas. Pessoal, se inscrevam no canal, para que o canal possa estar crescendo, para que eu possa estar trazendo mais e mais receita pra vocês. Pessoal, então, tchau e até o próximo vídeo. Então, pessoal, já vou servir pro meu pai. Esqueci do ingrediente aí, pessoal. Um bom azeite, né. Aí. Uma boa gordura. Mexe. E tá pronto pra servir. E aí E aí O que é isso?